Música E então muitos quiseram E eu trago-vos aqui Esta foto Eu vou usar a mesma foto Para vocês verem Mas pode ser usado com várias fotos Eu também vou deixar a foto na descrição Se vocês quiserem copiar tudo direitinho Para aprender e isso tudo Mas É isso Vamos lá Arrastamos a foto para aqui Ela fica aqui normal Vamos aqui a Filter E vamos converter em Smart Filters O meu já está Mas vamos converter para quem não tiver isto convertido em Smart Filters Para que isto nos serve? Isto serve-nos Para, por exemplo, aqui nos filtros Nós podemos alterar Qualquer coisa Por exemplo, selecionamos aqui Motion Blur, pum Não gostarmos dos settings, vamos ali e mudamos Se não tivermos os Smart Filters Não conseguimos fazer alterações E tínhamos que Apagar as layers Neste caso fica já aqui uma dica Que serve para muita coisa isto Mesmo para os filtros Mas vamos ao que interessa Vamos duplicar esta nossa layer Podemos clicar no lado direito do rato E Duplicate Layer Ou então clicar no Alt A beira do Do espaço E arrastarmos para cima Depois fazermos isto Vamos fazer o seguinte Vamos a Filter Vamos a Blur E vamos a Motion Blur Nós vamos Vamos ver mais ou menos Vamos ver mais ou menos O ángulo que ele nos fica Em movimento Como se ele tivesse ir para aquela direcção Eu neste caso Acho que já é mais ou menos Isto assim Ok, Quarentenal perfeito Nem mexe mais Acho que está perfeito E vamos clicar em OK Depois de Deste feito Vamos fechar aqui isto Eu vou vos explicar Como podem ver aqui Nós ficamos com os filtros Que podemos alterar Tal coisa que eu gostava A explicar E agora vamos fazer assim Vamos duplicar esta layer Ok Vamos aqui Ao terceiro coisinho Aqui em baixo Layer Mask Podem ver Adicionamos Ficamos aqui com um quadradinho branco Vamos aqui Ao nosso Pincel E aqui Nós vamos ter as cores Preta E branco Agora Vamos Por aqui Nestas reitinhas Vamos por o branco A nossa frente Como cor principal Vamos clicar no Alt E Backspace Para eliminar Para apagar as letras Ou algo E Podem ver O nosso quadradinho Fica preto Agora O que nós vamos fazer É vir aqui As setinhas E pôr a nossa Branca Como principal Agora Podemos Por aqui a opacidade Em 50 Acho que Chega Nesta foto Não sei Mas acho que Chega E vamos selecionar Aqui O nosso O nosso O nosso Efeito Que é como se o Como é que eu vou explicar É como se a imagem tivesse Tremida Como se Se o carro tivesse a passar Naquele momento Neste caso Mas eu vou só pôr Aqui em baixo Vocês não vão notar Muita diferença Nesta foto Mas há fotos em que Vocês notam Bastante Bastante Diferença Mesmo Por isso Convém baixar a opacidade Eu agora vou aumentar Um bocadinho Que esta Convém aumentar Um bocadinho Nada de mais Aqui assim Aqui nestes objectos Tal e tal Ok Tá bom Nada de mais Mesmo Não se nota O que se está a fazer Mas o O efeito final É É Muito bom E agora Agora vamos fazer assim Para vocês verem Em outra Em preto e branco Para verem a Mask Vocês clicam Alt E em cima dela Vocês veem o que é que Que é que tiveram a A selecionar Ok Agora Saímos para aqui Selecionamos outra vez Vamos aqui a nossa Primeira Layer A de todas Vamos duplicar a Layer E vamos Cá em cima De De todo Depois de Fazermos isto Vamos Então Aqui 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 Vamos Aqui ao terceiro Vamos para outra vez A nossa Layer Mask Pum Ficamos ali Vamos fazer tudo Outra vez Assim Alt Backspace Podem ver Já nos Alterou O A Layer Agora vamos aqui Selecionarmos outra vez O branco E agora para que é que nos serve isto? Para tirar o Blur Por exemplo Tirou o Blur Aqui no escape Ok Vamos tirar o Blur Aqui no carro Vamos Pode ser Esta aqui Confirmam se isto está em 100% Ok Opacidade E Tiramos aqui assim O Blur Ou o nosso Neste caso Isto é um Lamborghini Penso eu É Parece ser um Lamborghini Tiramos aqui isto direitinho Eu vou fazer um bocado A pressa pessoal Mas Vocês se quiserem ter uma coisa BBS Vocês Façam tudo Tudo direitinho Podem ver aqui o efeito já está a ficar Muito manhoso Está-nos a ficar já aqui um efeito Todo Sexy Ok Ok Tiramos aqui tudo certinho Podem passar só um bocadinho por fora Não Não tem mal nenhum Depois também podem ajustar Aqui o nosso espelho Um grande a pormenor Agora vou-vos mostrar aqui Podem ver já aqui a diferença Não é muita Mas Vai-se perceber já E agora 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 que é que nós vamos fazer Depois de termos feito isto tudo certinho Deixem-me só confirmar se eu tirei tudo Como podem ver Não Oh Sorry A janeira A janeira A janeira Tirar aqui só da parte do meio do carro Aqui 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 Sinto tudo direitinho Ok Confirmar Vou tirar Vou tirar Talvez aqui só um bocadinho Tá Vai desce Oh Sorry E agora o que é que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos Aqui A última layer E vamos fazer assim Vamos Deixem-me ver se a rodinha resulta Vamos selecionar as rodas Deixem-me ver se a rodinha resulta Pfff Acho que sim Acho que não Parece que sim Hehehe Tá aqui vai desce Vamos fazer Lado direito do rato E layer via copy Regressamos para cima Vamos outra vez a nossa layer E vamos a roda da frente Portanto Esta foto Também tem muita Muita Qualidade Uma foto BDS Vamos ver se Nesta Vai dar também Upsi 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 Podem Ajustar Eu Acho 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 que tá Parece que sim Vamos Outra vez Lado direito do rato Layer via copy Arrastamos para cima Ok E agora vamos fazer Outra vez Filter Converte Smart Filter Na outra Igual Smart Filter Agora vamos a Filter Blur Motion Blur Podem ver ali Vamos por isto No ângulo Para cima Vamos por isto No ângulo Nos 90 Vamos Talvez Diminuir a velocidade Do carro Não creio que Que as rodas cheiam fora Vamos diminuir aqui Para 20 Deixa-me ver Pode ser Pode ser 20 Pomos 20 Ok Fazemos o mesmo Na de cima Blur Motion Blur 20 Talvez Mais um pouco 30 Deixa-me tirar aqui o zoom 30 20 25 Vá Estava em dúvida Fica 25 Ok Agora Vamos outra vez A nossa primeira Vamos fazer assim Vamos ao pneu Vamos ao pneu Vamos ao pneu Se não Como podem ver Não parecem que Não parecem que Está aqui algo Que esteja muito bem Em andamento Andamento Deixa-me só Z-zoome Aqui assim Aqui assim BDS Eu estou a fazer um bocadinho A pressa Vocês Façam isto com mais calma E tempo BDS BDS Ok Vou cortar assim Aqui Talvez 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 Não Talvez 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 Fiz mal Fiz a geneira 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 Vou selecionar Aqui Assim Eu devia ter Posto tudo Que também Acho que Fica bem Vamos ver Vamos ver Ok Assim rapidinho 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 Cortamos aqui Capaz de ficar ali Uma marcazinha Que nos vai Notar Mas não interessa Aqui Aqui Podem ver o efeito ali no chão Que era o que estávamos a fazer Que eu disse Que ia ficar Como se fosse Tremido Podem ver Que agora Com o zoom Nota-se bem Ali já Passei por cima Não faz mal Outra vez Vamos Let's go Isto é parte mais chata Temos que fazer Isto assim Direito Ok Temos aqui o nosso pneu Selecionado Vocês podem selecionar logo os dois Mas eu vou fazer só um Pelo lado direito do rato Layer via copy Outra vez para cima E vamos fazer igual E vamos fazer igual no da frente O da frente Parece não ser preciso Muita coisa Ok 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 Mais Mais aqui Tá Lá direito do rato Layer via copy E para cima Temos aqui os nossos dois pneus Vamos fazer outra vez Filter Convert to smart filter Filter Convert to smart filter Podem editar os nomes para vocês saberem Tipo Pneu Anulizeu-me o que eu estava a dizer E vamos a Filter Blur E Motion Blur Podem ver aqui o nosso pneuzinho já está A rolar Vamos aumentar Vamos aumentar Talvez não Tanta velocidade dele Mas Um pouco Deixem-me ver Talvez Assim Vamos Vamos por 20 20 Pode ser Pode ser 20 E 20 aqui no ângulo também E vamos aqui Filter Blur Motion Blur E E E Ok Ok Aqui Já tem que ser Ou talvez Ok Aqui fica os 90 Deixem-me ver Se aqui Também fica bem Os 90 graus Sim Fica bem Vamos só aumentar aqui Assim um bocadinho 25 Ok Ok E Como podem ver Já temos aqui O nosso O nosso carro em movimento Mas para dar aqui Mais um toque Vamos só Tentar adicionar aqui Um fumo Deixem-me ver Como É que este fica Ups 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 Eu no No speedart Eu usei outro fumo Mas Vamos só ver Como é que Como é que este nos fica Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Este era mais para Para terra Mas Ok Deixem-me ver Aqui outro E Talvez este Este acho que foi o que usei Não tenho a certeza Ok Vamos usar este antes Aqui para baixo Ups Para baixo do pneu não Aqui Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Talvez isto Não sei Depois vocês arranjem aí Um Algo que Que fique bem desse Que fique girinho Hahaha Deixem-me só ver Se isto também Resolve aqui no No escape Deixem-me apagar aqui assim do lado E tal Só para ter aqui Um efeito Deixem-me só ver uma coisa Deixem-me só ver aqui uma coisinha Deixem-me só ver como é que fica o blur Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Deixem-me só ver como se estivesse a tirar Rasgar o pneu Como se isto Como se isto Não houvesse A ligar 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 aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Não Não fica Não fica Não se nota muito Mas é É um pormenorzinho Vamos só por aqui debaixo do fumo E É isto pessoal É isto Agora nós podemos Fazer assim Eu como já acabei Como já acabei O Quanto vocês também podem Guardar antes Ou Podemos fazer assim Eu posso Não posso Vou fazer Mesh Layers Para vocês verem a diferença Olhem Aqui A A nossa diferençazinha Que Isto Aberece A Muito simples E conseguimos ter aqui Um efeito Muito louco Se arranjássemos aqui Mais pormenores Como o fumo Também como Color Correction Ele Altera-nos bastante O tutorial É isto pessoal Deixem-me só ver aqui Um Aqui um Color Correction Que fique Só aqui Para dar um efeito Mais BDS na foto Ok Fica assim Nada de Mais pormenores Adicionado Fotolux 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 Quem não sabe É o Magic Bullet Suites Acho que sim É isto Podem ver aqui Pessoal Alterou-nos Até parece que a qualidade Ficou mais BDS O Ambiente O O carro estava E podem ver aqui A diferença Que está Muito É muito boa Eu acho A brilhita Parece que o carro Está mesmo a Arrancar Assim Com o fumo Como eu já disse Com mais pormenores Isto ficava Muita Muita louco Por isso Já sabem pessoal Não só dar nesta foto Como dá em muitas E eu vou deixar estas fotos Na descrição Para vocês poderem baixar E fazerem Exatamente igual a mim E alterar o que vocês quiserem Por isso Eu espero que tenham gostado Não se esqueçam Para mais tutores E assim Escrevam aí nos comentários Que eu trago E é isso Espero que tenham gostado Um grande abraço E fui